Dash Skins, o primeiro e único mercado de skins do Brasil. Anuncie suas skins pelo preço que deseja vendê-la e receba seu dinheiro de forma segura. Você também pode comprar skins com preço bem abaixo e revender no próprio site. Entre no link da descrição e confira você mesmo. Peguei outro corredor. Calma, calma, eu não mei, calma. Peguei outro corredor. Caralho. Pode de mim, pode de mim. Pegamos o round? Poxa, eu passei mano. Acho que o BZ ganhou o round, acho que o BZ ganhou o round. Sai! Caiu, o cara caiu. Corta balera, mano. Um alto aqui, eu vou gravar dentro. Demo. Oh! Oh! É dois de agulha, você viu? Nossa, mano. É o tempo! Moleque, se você ganhar... O que foi? Nove bala, nove bala. Estou livre hoje. Era o da B. O que foi? Vai... Vai... Não, vai! O que é que tem? Nali! Nali! Oh meu Deus! Ok Ok Bomb 1 Peguei Liga Peguei Liga Abri bomb, acabei com o jogo Tô dentro da Liga aqui, Ok Tá ruxando sua posse Vamos ver Vamos ver Cimento, cimento, cimento Cimento, cimento Tô mirando sua posse, tava ruxando sua posse Cimento, viu? Peguei sal, peguei Ai, caverna entrando, caverna entrando, caverna entrando Peguei um caverna Peguei mais um caverna Peguei mais um palácio Peguei um caverna Cimento, cimento Tá, acho que, tá Sorriso de artista e ainda joga CS Lero ainda há aquele sorri** pra nos do tet Aquele sorri** de quem mamou Oije tamo junto o rei Cê mandou uma rima mó maneiro tava te elogiando Eu não vou ser mancha uma dessa. Matei meio. Aí eu sei o Ballas, é seco. Ai, desculpa. Ballas, escadas já. Tem falta escadas. E falta um. E falta um. Dois meios com a bomba. A direita. A arma. A direita. A arma. Já sai, já sai. Já ouvi, já ouvi. Então, BT. Você não quer ir lá ver se eles têm a sua cura? Ah, eu vou. Eu vou trocar ideia. Vou descer aqui. A gente fica mirado. Vou descer. Vou trocar ideia com a galera. Não vai ter jeito não. Olha lá. Eles são de boa. Olha lá. São de boa. Enfrando a porrada em mim aqui. Agora vocês... Deu ruim, velho. Agora desce na trocação. Amigo aqui, amiga. Ah, só no chão. Que isso, o cara me matou. Subi, subi. Não, me sobe, me sobe. Ah, não é possível, velho. Não tinha morrido ainda no jogo, velho. O BT te matou, velho punk. O BT te matou. Eu tomei por trás de alguns de vocês, velho. Não, velho. O BT te matou, mano. Calma. Que isso, mano. O meu, eu tenho até três. Não, velho. Credo, 5k. 4, foi, não? Ipa! Foi. Como eu faço pra jogar com você? Mano, eu jogo o lobby aí e dei que entrar primeiro, tá ligado? É o fluxo. Tem liga. Boa noite, namorado do Lindinho. Tudo bem? Boa noite. Tudo e você? Salve, rapaziada. Tô aqui pra falar do próximo campeonato da M-Cup Games. Campeonato de 2x2 pra você poder jogar com seu parça e ganhar até 150 reais se ganharem o camp. A taxa de inscrição é de apenas 10 reais pra cada um. Entre no Insta deles que está aí na descrição pra poder se inscrever no camp. Agora fique aí com o vídeo e tamo junto. Ah, Pepi, você tá telando, Pepi. Para, velho. Tá olhando. Para. Tá de sacanagem, Pepi. Você tá de brincadeira, Pepi? Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu, Lato, velho. Meu Deus do céu. Tá, lá, lá. Tá, lá, lá. Tá, lá. Tá, lá. O Lato não ganha. O Lato vai chocar. Ah, foi bem lá. Você vai cagar, Nilby. Para de cagar, Lato. Ah, Lato, você cagou. Ah, Lato, você cagou. Ah, Lato, você cagou, rapa. Já sei. Ô, o Gal, ainda bem que você sabe, me dá a comida, Gal. Você quer a comida, VT? Não, pô. Vai de ser sacanagem. Pô, vamos logo, Pepi. Se fosse na selva e tivesse para morrer, você estaria preocupado agora. Olha a pintada aqui, ó. Mas como é um jogo, você não tá nem aí, tá ligado? Pega a pinha pintada aí, velho. Você tá todo cagado, VT. Tô, moleque. Ó o vômito. Mas tá acabando. Eu tô nível 1 do vômito. Tá acabando já. Nunca como corno, viu? O corno lá ficou meu corno, achando que era palmito. Deu ruim. Redem. Redem Is gonna come a writing game. Oh, knife out. Ele tem no idea, this is like the perfect... Oh, no. Oh, he's not even looking. What is this? Dude, what is this? O quê?! Are you kidding? What? What? He's going down the ladder. He thinks it's lower. What is happening? This has got to be an intentional throw. There is no way. What am I watching? This doesn't make any sense. Oh, no. The feet. It's still. It's still. What are we doing? Oh, no. It's a fake smoke. Knife out. He's in a smoke. He's in a smoke. 16, 14. No aim, no brain. I have never seen a round. Do you have a pepper team in L? You're going to pop it? No, no, no. We're going to pop it. I'm 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 going to pop it. Two shots. Two shots. I'm going to pop it. It's over. I'll buy more in a minute. No, no, no. Never more. No, it was bad. Oh, I'm going to pop it here, then. I'll pop it here, then, for you, oh. It's not over. Calm down. Nossa, que bonito. Nossa, que bonito. Sério, não é, Lato? Que? Ah, pelo amor de Deus, velho. Ah, foi bandido, Gabriel. É ojo. Oh, três tiros de eagle na barriga. Matar faz sentido, sim. Três, não. Dois. 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 Não, não. Que isso, velho? Não, o cara tá de cheater. Não, não, não. Esse cara tá de cheater. Por quê? Porque ninguém tem um reflexo igual esse cara, velho. Mas, né, nem se conectou. Agora eu penso. Tá quase queimado abaixo. Estão close. Corredor. Estão corredor. Tinha, tipo, foi entrar o mesmo, onde é que tá? Olha. A tua esquerda. Rapaz. Duas balas. Eu tava a primeira. Eu vou de doze queda, então. Deixa a queda comigo. Não tá, eu pego meio. Joga meio daqui. Vou lá. Meio, meio, meio fundo. Woo! Nossa! Boa de novo, hein? Woo! Nossa! Woo! Nossa! Tão todo jeito, né? Eu tô vagada demais, velho. Eu aboguei outra em câmera. Tá, eu peguei, joga. Ah, barulho. É isso? Nossa! Mas, ué, não tem o que fazer. Tá todo mundo com fome. A onça. A onça aqui, velho vampi. Pai. Ah. Eu tô aqui na fogueira, velho. Tá que ela vem na subida? Velho vampi, foi uma só, velho. Já era. Vem cá. Vem cá, velho vampi. Vem cá, velho vampi. Foi uma só, velho. Ele é matador de onça. Velho vampi, velho vampi. Eu vou te mostrar aonde foi a flechada, velho vampi. Vem cá, analisado. Já tomou uma decora na cara, já. Já era, meu, minha cara, tá ligado? Duas HE queda, galera, mano. Tá sem colete na queda. Vamos matar. Vai, 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 vai. Sem colete na queda. Meus parabéns aí aos envolvidos. Uma dual Beretas. Duas dual Beretas. Sonho na lua, cidade, a noite, cada luz acesa. Cê vê a beleza, também a frieza. Destreza da mesma tristeza na mesa do bar. Se você deixar, ela vai te matar. Amar, se pá que eu não sei. Talvez eu não siga nenhum instinto. E eu sei que sem amor sobrevivo. Só não sei se sem ele eu vivo.